Uma mulher de 23 anos foi detida por burlar dezenas de pessoas através de falsos arrendamentos de casas. A suspeita já tinha sido condenada e estava a cumprir pena suspensa. Já tinha sido condenada há 5 anos de pena suspensa por burlar 37 pessoas, mas a jovem de 23 anos continuou a fazer vítimas no OLX, com recurso ao mesmo tipo de anúncios falsos de casas para arrendar na internet. A mulher convencia os potenciais interessados de que precisavam de reservar os imóveis e arrecadava centenas de euros. Ou seja, anunciava que tinha casas para arrendar nas plataformas online com fotografias falsas e por valores muito abaixo do mercado, para que os interessados se apressassem a reservar e nem sequer viam os imóveis. As denúncias das vítimas colocaram novamente as suspeitas das autoridades na jovem, que terá realizado, mais uma vez, dezenas de burlas informáticas. O caso foi investigado e acompanhado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, mas a mulher foi detida este domingo, em Abrantes. Ouvida em tribunal, o juiz de instrução criminal decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais gravosa. Vai ficar em prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto